Silas Freire, apenas 10 vereadores votaram contra a mensagem de aumento do executivo municipal para os servidores da Prefeitura de Teresina. 18 votos a favor. Em primeira votação, portanto, o aumento do servidor foi aprovado hoje pela manhã. A segunda votação deve acontecer nesta sexta-feira. Durante visita ao Centro de Treinamentos, a Sara Menezes, hoje pela manhã, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, disse a princípio, se contrário ao aumento da conta de água em Teresina este ano. Segundo ele, antes de se pensar em aumento de tarifa, deveria se pensar primeiro na qualidade dos serviços. Existe um contrato entre a Prefeitura e a Jaspisa. Esse contrato, ele é gerenciado, ele é fiscalizado pela SETE. E cabe a SETE fazer a avaliação do pedido que foi feito pela Jaspisa. A Jaspisa requer um aumento, um reajuste da tarifa. E esse aumento vai ser analisado pela agência de cima do contrato que foi firmado no ano passado. Nós entendemos que esse aumento é inapropriado, especialmente por conta da má qualidade da prestação dos serviços. Você nasceu!